Oi pessoal, eu sou a Vivi da Pets Laços. Hoje vamos fazer essa linda gargantilha com lacinho para fêmeas. A gente vai usar renda, que dá um detalhe todo especial e charmoso para a peça. Assista o vídeo até o final, porque vai ter algumas dicas de como trabalhar com renda, tá bom? Ah, e se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação, porque tem vídeo toda semana. E já deixa seu like aqui para mim nesse vídeo, tá? Então vamos lá pessoal, o que a gente vai precisar para fazer a nossa gargantilha e o nosso lacinho. Eu deixei tudo escritinho aqui do lado, é só pausar o vídeo e anotar tudo direitinho, tá? A gente vai usar a fita número 5 com 20 centímetros, tá? Vamos também precisar da fita número 1, cortada com 65 centímetros. Vamos usar a fita número 9 com 12 centímetros para o lacinho. Eu vou estar usando, pessoal, três pedaços de renda. Esse aqui tem 11 centímetros, a nossa renda é a 3,8 centímetros, isso é para o lacinho. Esse daqui que é maior, a gente vai usar na gargantilha, tá? Tem 35 centímetros. Vou usar mais um pedacinho com 27 centímetros para outro lacinho. E eu vou usar a cola quente e a minha maquininha de laço, tá? Ó, eu vou usar também o elástico odontológico, eu esqueci de falar, mas eu deixei anotadinho lá no começo do vídeo. A gente vai colocar aqui, que eu vou começar pelo lacinho, tá? Com a fita número 9. A gente marca essa fita, tá? O meio, igual a gente faz os lacinhos mesmo. Passa um pouquinho da nossa marcação para cada lado. E eu vou passar ela aqui já na minha maquininha, ó. Pronto. Seguro, giro. E aí, ajeito. E já vou fechar. Aqui, a gente vai fazer que nem o outro lacinho qualquer, tá? A gente vai dar os nozinhos, puxa bem. E pronto, tá, pessoal? Aqui não tem muito segredo o nosso lacinho da cabeça. Tirei o lacinho, vou dar uma ajeitadinha aqui no nosso elástico, arrumar a nossa fita. E tá pronto o nosso lacinho, tá? Agora, eu vou pegar a renda que a gente cortou com 11 centímetros, ó. Vou mostrar pra vocês, aqui tem um lado certo. Tá vendo aqui onde tem, ó, esse lado não tem relevo. E esse tem relevo na nossa renda, ó. Esse é o lado correto da renda, tá? É o lado certo, tá? Aí, o que que eu faço? Eu dobro, assim, no meio, pego o alfinete e marco o meio da renda, tá? Porque a renda não é que nem a fita que a gente marca com a mão, tá? Pra gente poder fazer o lacinho. Aqui, eu vou passar um pouquinho do meio pra um lado, passo um pouquinho do meio pro outro. E já coloco na maquininha e já tiro o alfinete pra frisar. A gente vai colocando pro lado, pro outro. Igual o lacinho, tá? Segura e fecha a maquininha, tá? Ó, aqui, eu vou dar os nozinhos, igual eu faço de lacinho, tá? Duas vezes, pra segurar bem. Lembrando que se você não tiver a maquininha, dá pra fazer costurando, tá, pessoal? Pega a linha e agulha, e vai alinhavando e puxa o lacinho, que dá pra fazer também, tá? Ó, aqui, agora, ficou assim. A gente vai, depois, colar o nosso lacinho. Deixa eu, agora, a gente vai fazer o outro laço que eu falei, que a gente vai usar a renda de 27 cm, ó. Vou marcar o meio aqui também, vou pegar um alfinete aqui, e vou marcar o meio da renda. Ok, aqui, o meio da renda, tá? Aí, a gente vai fazer aquele lacinho, igual a gente faz de orelha, tá, ó? Eu vou cruzar ele, a ponta, e vou colocar aqui na maquininha. Aqui, tem o nosso alfinete, né? Eu vou encaixar aqui, ó, e vou tirar o alfinete. E aí, eu termino de franzir o nosso lacinho aqui na maquininha, ó. Pronto, ó. Tá pronto. Esse seria igual aquele lacinho que a gente faz pra pescoço, de orelha, tá bom? Puxo aqui. Já, lembrando que esse não vai elástico, tá? Porque a gente vai colar na nossa gargantilha, tá? Puxo bem, e já corto. Aqui já tá pronto o nosso lacinho pra gargantilha, tá? Eu troquei a câmera de lugar, pra poder ficar mais fácil, pra mostrar pra vocês a nossa gargantilha, tá? Porque eu vou usar cola, e a cola seca, e não vai dar certo. Então, aí, aqui, a gente vai pegar a nossa fita número 5, tá? Que a gente cortou com 20 cm, vamos marcar o meio da fita, tá, pessoal? Aqui, eu vou fazer aqui nesse espacinho, ó. Eu vou fazer aqui na mesa, que fica mais fácil pra mim, tá? Aí, a gente vai pegar a renda. Essa renda aqui, aquela de 35 cm. Vamos marcar também o meinho com afinete, tá? Lembrando de ver o lado correto, que é o lado com relevo, tá? Aqui, então, eu vou pegar onde eu marquei a fita, e aonde tá marcado também a minha renda, e vou marcar aqui o meinho das duas juntas, tá? Pessoal, aqui já, então, já tá marcadinho o meio, ó, tá? Aí, agora, vamos pegar a fitinha número 1, e vamos marcar também o meio dela, tá? Porque primeiro, a gente vai marcar o meio, pra poder já colar aqui esse meio, tá? Ó, marco aqui, tá bom? Já vou pegar a minha cola, lembrando que eu vou colar aqui, ó, pessoal. Vou passar a cola aqui no avesso, tá? Pra colar na nossa fita e na renda ao mesmo tempo, tá? Passo um pouco de cola aqui, e já venho aqui no meio, aonde tá marcado o meio, e ponho, já tiro bem rápido, tá, pessoal, o alfinete. Pronto, tirei, já colou, tá? Porque a renda, ela já passa pra baixo, pra fita, a cola. Então, aqui, pessoal, olha, eu já alfinetei ali, vou mostrar aqui pra vocês como que eu vou fazer. Vou pegar a beiradinha, com a beiradinha, e vou vir frisando aqui. O que que eu fiz? Eu fiz um, fiz uma dobradinha aqui, ó, tá? Um aqui, vou pegar o alfinete, olha. Aqui, de cada lado, a gente vai fazer três frisadinhos assim, tá? Marquei aqui, e vou fazer mais dois aqui, e vou fazer do outro lado também, tá? Ó, agora eu puxo aqui, aqui já tá colado o meio, né? Ó, puxo aqui, e aqui já fecho mais um frisadinho aqui, vai dar certinho, ó. Tá vendo? E aí, eu vou alfinetar, pra gente poder colar, tá bom? Então, aqui, olha, já alfinetei aqui desse lado também, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Eu frisei ali, né? Eu começo frisando pelas beiradas, e o que sobrar, eu vou dobrando, tá? Olha, cada um, dois, três, um, dois, três, tá? E agora, a gente vai passando a cola na fitinha, pra poder grudar as beiradinhas, tá? Aqui, então, pessoal, olha, vou mostrar pra vocês. Aqui, o que que eu vou fazer, ó? Eu passo um pouco de cola, não é muito, e já vou grudando, grudo um pouco. Já pego aqui, ó, passo mais um pouco, tá? Não exagera na cola, tá, pessoal? Ó, passo um pouco, porque a renda, como ela é furadinha, ela já passa pra parte de baixo, e já cola tudo junto, tá? Aí, o que que eu faço? Aqui, eu tiro, seguro um pouquinho, e já venho com a fitinha, tá? Tiro o excesso, aí, ó. Já venho aqui, deixa eu tirar isso daqui, ó. Já venho aqui de novo, ó, tiro aqui, ó. Seguro, passo um pouquinho de cola na fita, tá? Na fitinha número um, e já vou colando tudo, ó. Se soltar, você frisa de novo, tá? Aqui, pessoal, eu já terminei aquele lado. Agora, a gente vai fazer junto aqui desse lado também, ó. Passo a cola. Não passa tudo de uma vez, tá? Vai colando aos poucos, tá? Pedacinho por pedacinho. Porque a cola seca, tá? Então, ó, soltei ali o alfinete, e venho, seguro, e já colo. Já. Aí, já colou ali. Aí, eu venho de novo, tá ali no alfinete ainda, ó. Venho, passo a cola, solto o alfinete, e, ó. Agora, eu colo. Pronto, ó. Já colou mais um pedacinho. Agora, o último. Também passo um pouquinho de cola aqui, e é só colar o finalzinho. Pessoal, olha, já colei. Aí, eu vou colar esse finalzinho aqui que ficou, porque não pode ficar soltinho assim a pontinha, tá? Ó, colo aqui, põe um pinguinho de cola. Pronto. Segura um pouquinho. E aí, a nossa gargantilha tá pronta. A gente agora vai colocar os lacinhos, tá? Ó, agora vamos pegar aqueles lacinhos que a gente fez na maquininha. A gente vai usar esse aqui, de ponta, tá? Olha, vou passar um pouquinho de cola quente aqui. E a gente vai colocar lá naquela marcaçãozinha aqui, no meio, que a gente fez, tá? Põe, segura um pouquinho. Aí. E, pessoal, eu vou pegar o lacinho e já vou colar a nossa renda no nosso lacinho. Pessoal, aqui eu já coloquei a meia pérola no lacinho e na gargantilha. Uma meia pérola de 12 milímetros, tá? Mas você pode usar o que você tiver aí, que você acha que combina mais, tá? Aqui, deixa eu dar um nozinho aqui, pra vocês verem como que fica. Fica muito bonitinho, pessoal. Faz também. Deixa aqui nos comentários, falando se você vai fazer. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui também, porque eu amo ver os comentários de vocês. Olha, como ficou linda a nossa gargantilha e o laço. Ó, essa, então, é a nossa gargantilha com o lacinho. Fica muito bonitinho, faz e coloca no seu catálogo para os seus clientes. Eles vão amar. Se você ainda não foi inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho de notificação, porque tem vídeo toda semana, você não vai querer perder. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.